Um motorista de 42 anos foi preso e autuado por quatro infrações de trânsito na noite deste sábado no bairro Santa Rosália. De acordo com a polícia militar, o motorista foi abordado por populares na Coronel Vigilo Silva após bater na traseira de um veículo que estava no semáforo ali do cruzamento da Remígio Présia com a Gabrielina Loyola Junqueira, próximo daquele posto desativado. Tá aí a polícia já e o veículo bem deteriorado, hein? O motorista de 33 anos do veículo cruz relatou para a polícia que estava no semáforo na dele e aí, de repente, escutou aquele barulho, né? Olha lá a traseira do cruz, que jeito que ficou. E o Gol, então, gente? Como é que esse carro ficou com a traseira amassada também? Ele bateu à frente, como que ele amassou a traseira? Que estranho, hein? Bom, o Gol teria avançado o semáforo vermelho, bateu, fugiu, mas foi alcançado por terceiros que acionaram a polícia. O motorista que provocou o acidente contou para a polícia que não se recordava de como teria acontecido o acidente. Ele lembrava somente do impacto. Segundo os militares, o motorista apresentava embriaguez também. Sinais de embriaguez, né? Realizaram o teste do bafômetro nele. Rapaz, estava alto, hein? Rapaz, tinha acabado de abastecer, hein? Estava com o tanque cheio, amigão. Você estava com o tanque cheio, 0,87 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Coitado do pulmão desse rapaz, deve estar encharcado de álcool até agora. O suspeito foi encaminhado a UPA. Levaram o rapaz para UPA, Cavalinho, UPA! Ainda de acordo com a polícia, o veículo foi apreendido por falta de licenciamento. O carro foi removido ao pátio do Detran também. Além disso, o motorista não estava portando a carteira de habilitação. Estava tudo errado com esse rapaz, hein? Rapaz do céu, estava tudo errado. Rapaz do céu, estava tudo errado.